Eu canto a arte elástica. Por que nós viramos as costas para o início do nosso teatro? Por que os críticos e a inteligência, como você fala, viram as costas? Entendo que quando uma comédia é mal feita, ou ela se utiliza de recursos baixos ou de brincadeiras, né? Tudo bem. Agora, quando uma comédia é bem escrita, quantos autores de comédia... O Vianinha escreveu comédias maravilhosas e tantos outros, gente, pelo amor de Deus. E aí a crítica sempre vê como um gênero menor. Como um gênero menor.